MÚSICA MÚSICA Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Supremo, majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 5, trecho 27. 29 de outubro de 1903, quando a alma tem em si mesma impresso o fim da criação, Jesus lhe corresponde, dando-lhe parte da felicidade celestial. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver em meu interior como se tivesse encarnado em minha mesma pessoa e olhando para mim, me disse. Então, meus irmãos, esse trecho, Luísa vem falar que, em certa manhã, Jesus se fazia ver no interior dela como se tivesse encarnado nela mesma, na pessoa dela. Então, olhando para ela, diz, minha filha, quando vejo na alma impressa o caráter do fim de minha criação, sentindo-me satisfeito dela, porque vejo cumprida muito bem a obra criada por mim, sinto-me em dever, isto é, não dever, acrescentou rapidamente, porque em mim não há deveres, mas o meu dever é um amor mais intenso de corresponder-lhe antecipando para ela parte da felicidade celestial. E isto é, manifestando a sua inteligência, o conhecimento de minha divindade e atraindo-a com o alimento das verdades eternas. Então, meus irmãos, Jesus fala para Luísa que, quando ele vê que uma alma está caracterizada no fim da criação, ou seja, a alma que está pronta na finalidade para a qual foi criada, Jesus se sente plenamente satisfeito naquela alma, vendo uma alma completamente cheia de Deus, cheia do jeito que Deus pensou nela, a alma que faz a alma que faz a vontade de Deus, que está na vontade divina. Então, Jesus vem nessa alma plenamente, com todos os caráteres da criação para a qual ela foi criada, cheia de Deus, né? Jesus vem ver e fica satisfeito por essa alma, ver essa alma cumprida, todos os bens que ele projetou, que ele planejou para essa alma, que ele pensou. Então, ele vem dessa alma cheia de Deus, cheia dos seus conhecimentos, cheia da vontade de Deus, né? Ele vai, ele fica, ele se sente o dever, ele fala o dever, né? De fazer, não é fazer, é dar, né? Corresponder àquela alma, dar a felicidade terrestre. Ele fala que ele antecipa a felicidade celestial, né? Enche essa alma de graças, né? Felicidade celestial, de inteligência, os conhecimentos da divindade, né? Atraindo, assim, o alimento das verdades eternas que ele fala. Então, ele vai corresponder essa alma com as graças deles, né? Porque ele fica feliz em ver uma alma que faz a vontade dele. Quando a alma faz a vontade de Deus, Deus quer doar mais e mais a essa alma, né? Então, ele enche essa alma de seus bens, né? De suas virtudes, né? Então, ele fala que essa alma atrai o alimento das verdades eternas, divinas, né? A sua vista recriando, né? Continua. A sua vista recriando com minha beleza, né? Ele faz, torna esta alma com a beleza dele, né? Ele vai encher essa alma com a beleza dele. Os ouvidos fazendo ressoar a suavidade da voz de Deus, a boca com os beijos, né? A boca com os beijos, o coração, os abraços de todas as verdades divinas. Ternura, isto é, corresponder ao fim de havê-la criado, que é conhecer-me, amar-me e servir. Então, ele vai embelezar essa alma, vai dar o conhecimento divino. Ele vai usar da sua boca para falar, né? Das suas verdades. Vai beijar o seu coração, abraçar todas as ternuras desta alma, né? E vai correspondê-la, né? Fazendo com que essa alma conheça-se, conheça mais e mais a Deus e amar mais e mais a Ele, servir mais e mais a Ele, né? E desapareceu. Aí, continuando aí, depois disso, Ele desapareceu. Então, eu, encontrando-me fora de mim, mesmo, via o confessor e lhe dizia, o que o bendito Jesus me tinha dito. Então, Luísa, assim que Jesus sai, desaparece, ela se encontra com o confessor e logo que vem o confessor, ela vai falar tudo o que Jesus tinha dito a ela, né? Então, Jesus vai e diz, perguntava-lhe se estava certo e me disse, não só isso, mas acrescentou que se conhece bem o falar divino, porque quando Deus fala e a alma o relata, quem escuta não só vê a verdade das palavras, senão que sente em seu interior uma emoção que só o Espírito divino possui. Então, a pergunta que o Luísa faz ao confessor, que Jesus tinha dito a ela, e o confessor logo diz que está certa, né? Porque está certa, diz que sim, porque a alma que conhece a Deus, que fala de Deus, né? Que relata as verdades de Deus, a alma que fala e a que escuta, não só vê as verdades, as palavras de Deus, né? Senão sente no interior, a alma que escuta, sente no interior uma emoção do Espírito Santo divino que possui, né? A alma, tanto a alma que recebe, como a alma que fala. Ela vai sentir quem é que está falando, né? Vai sentir a presença do Espírito Santo ali. Então, quando a alma fala de Deus, né? Fala das verdades divinas, partilha, né? Conversa das verdades de Deus, evangeliza as verdades de Deus, ali está o Espírito Santo, né? Presente nesta alma, tanto quem fala como quem escuta. E isso sente no interior dessas almas uma emoção divina do Espírito Santo. Aí vai e continua no livro 5, trecho 28, 30 de outubro de 1903, Ensinamento sobre a Paz. Esta manhã, não vendo, vindo, meu adorável Jesus, estava pensando em meu interior, quem sabe se era verdade que era nosso Senhor que vinha ou melhor, o inimigo para me enganar. Então, Luiz aqui estava numa dúvida, né? Pensando, né? Se verdadeiramente era o Senhor que vinha ou era o inimigo que vinha enganar ela como Jesus Cristo. Ele devia me deixar tão feiamente, sem nenhuma piedade. Então, ela estava temendo que não fosse Jesus que vinha aparecendo para ela, né? Tendo essa intimidade com ela, né? Ou ela estava temendo que era que era o inimigo querendo enganar ela, né? Se passando por Jesus e deixando ela mais muito feia, né? Sem nenhuma piedade dela. Ela estava com essa dúvida. Agora, enquanto eu pensava nisso, por algum instante, ele se fez ver levantando duas destras sua destra e apertando minha boca com o polegar ele me disse. Então, enquanto ela estava pensando nisso se era ou não Jesus que estava ali com ela Jesus vem e se faz em algum instante ver levantar sua destra, né? suas mãos e aperta o seu polegar em Luísa e diz cale-se, cale-se, cale-se e além disso seria engraçado que um que viu o sol só porque ele não vê diz que não era sol o que tinha visto então ele pede para que Luísa se calasse porque por acaso se alguém alguma alguma pessoa visse o sol e só porque o sol se escondeu por acaso não era o sol né? Então é a mesma coisa de Jesus Jesus se escondeu né? Se afastou um pouco dela mas é é visivelmente né? porque Jesus jamais se afastou de ninguém né? Mas visivelmente né? se afastou dela então não só porque ele se afastou e não só porque ele se afastou que ela pensa que não era Jesus que estava ali porque o sol ele ele você vê o sol e o sol se esconde aí você vai saber que ali é verdadeiramente o sol só que está escondido então Jesus também tem que acreditar que Jesus é está ali é escondido mas é Jesus que está ali é Jesus que está em nós né? nos orientando nos conduzindo né? então temos que acreditar então ele queria que a luz acreditasse também então ele continua só porque ele não vê e diz que não é sol e que tinha visto não seria mais verdadeiro e razoável se dissesse que o sol se escondeu então seria mais razoável que dissesse que Jesus se escondeu um pouco se afastou um pouco né? ele desapareceu dali visivelmente né? mas escondido não escondido Jesus estava ali com ela né? e desapareceu depois disso desapareceu né? embora não visse sentia que com suas mãos ia me tocando toda e esfregando a boca e mente e demais a mente e demais coisa e me deixando toda iluminosa então Jesus desaparece mas desaparece mais mas ali para mostrar que ele estava ali com ela né? ele vai tocando sem ela ver as suas mãos né? tocando esfregando a boca de Luísa a mente né? outras outras coisas de Luísa para que Luísa soubesse que ele estava ali né? e deixando ela mais luminosa ainda né? e como não via a mente seguia duvidando e apesar disso Luísa seguia duvidando porque não via né? não via Jesus mas era ele ele queria fazer com que ela entendesse que ele estava ali e ele fazendo se ver de novo acrescentou então Jesus vem e acrescenta faz com que ela vê e acrescenta ainda não quer terminar com isso então já dá um puxão de orelha nela né? não quer terminar com isso tu queres fazer desaparecer a minha obra em ti porque duvidando não estás em paz e sendo eu fonte da paz não te vendo em paz farás duvidar a quem te guia que não é o rei da paz que habita em ti então Jesus dá logo esse puxão de orelha na Luísa e fala para que ela parasse com isso e está duvidando dele porque ele é é o rei da paz né? e ela duvidando dele né? ele sendo a fonte da paz e não havendo essa paz né? é que que Jesus quer nela ela não vai ver ele como rei da paz que habita nela né? porque isso atrapalha né? a Jesus a desconfiança atrapalha Jesus agir em nós a trazer a paz em nós Jesus fica como atado não pode fazer nada se você duvida dele né? então ele dá logo esse puxão de orelha de Luísa porque ele é a fonte da paz e não pode ter dúvida de que ele é a paz né? então ele diz que se a pessoa é vendo em não te vendo em paz a pessoa não está em paz né? farás duvidar a quem te guia que não é o rei da paz que habita em ti a não quereis estais atenta ah não queres estais atenta é verdade que eu faço tudo na alma de modo que sem mim não faria nada mas é também verdade que deixo sempre um fio de vontade a alma para que também ela possa dizer né? então é verdade né? que ele Jesus faz tudo para na alma né? que a pessoa não pode né? sem Deus sem Jesus a pessoa não pode fazer nada então ele fala mas também ele fala que sem ele ninguém pode fazer nada mas também é verdade que ele deixa um fiozinho de vontade né? na alma para que também ela possa dizer tudo faço por minha própria vontade então estando inquieta quebra aquele fio de união comigo então se você não está em paz você está inquieta você vai quebrar esse fio de união com Jesus né? Jesus ele vendo esse fio de vontade quebrada em você não tem como ele ajudar você né? fica com amarrado né? mãos amarradas né? então estando inquieta quebra aquele fio de união comigo e me amarra os braços sem que eu possa operar em ti operando até que te ponha em paz para voltar a tomar o fio de tua vontade e continuar minha obra então se a gente não ficar em paz é esse fio que está ligada a vontade de Deus a nossa vontade com a vontade de Deus né? vai se desligar né? e se desligando vai deixar Jesus com seus braços amarrados até que a pessoa volte a encontrar a paz né? para retomar esse fio de ligação com Deus né? e Deus para que Deus continue a sua obra em nossas almas em nós né? é isso meus irmãos Deus abençoe fiat 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 em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade ó minha mãe eu te amo e tu me ame dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma me abençoa mãe para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais vinde Espírito Santo vinde por mil da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Nossa Madíssima Esposa vinde Espírito Santo vinde por mil da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Madíssima Esposa vinde Espírito Santo vinde por mil da Poderosa Intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Superior Amor Versade eu venho sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvoros, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado do coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo e a Ti. Livro do Céu, volume 6, trecho 1. Primeiro de novembro de 1903, quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Continuando meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesmo e me via como um pequeno vapor e eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida nessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio o meu adorável Jesus e me disse. Então, aqui Jesus vem falar, Luísa, que quando a alma faz todas as ações pelo único fim de amar a Jesus, essa alma caminha sempre de dia. Jamais haverá noite, ou seja, a luz de escuridão para essa alma. Tudo é as claras, né? Tudo é luz, quem caminha de dia tem a luz de Deus. Jamais essa alma encontrará a escuridão à noite, né? As trevas, né? Então, Luísa continua no seu estado habitual e encontra-se fora de si mesmo, né? E via, ela se via como um pequeno vapor que ela ficava maravilhada de ver-se reduzida nesta forma, né? Enquanto ela pensava, né? Nisso, Jesus vem, né? E diz para Luísa, minha filha, a vida do homem é vapor e assim como o vapor, ao vapor é só fogo que o faz quem caminhar e à medida que o fogo é vivo e muito assim corre mais veloz e se é pouco caminha, a passos lentos e se está apagado fica débito. Então, aqui, Jesus vai comparar a alma como um vapor. Então, na medida que esse vapor é aquecido, né? Quanto mais vapor, né? Mais esse fogo se acende, mas esse fogo se encaminha na medida, né? Do possível, na medida em que esse vapor é aquecido. Se é forte ou fraco, né? Se é forte esse vapor, o fogo caminha mais rápido, o fogo se alasta mais rápido. Se é fraco, ele caminha mais devagar. Então, na medida, né? Na medida que esse fogo vai queimando, né? Ele caminha, né? Em passos velozes ou lento, né? Então, ele diz, assim a alma, né? A alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra. Então, assim, a alma, se esse vapor, que é o fogo do amor que vocês sentem por Deus, se for um amor, né? De forte, né? Um amor grande, né? Esse caminha, porque ele fala que assim que é a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra. Então, se você tem esse fogo de amor a Deus, você vai caminhar sobre todas as coisas da terra, ter o conhecimento de todas as coisas da terra. Estar junto com Deus, né? Em todos os momentos, em todas as coisas criadas de Deus. Porque o fogo do amor, se você tem o fogo do amor, se você tem um grande amor por Deus, você está junto com Ele, amando, né? Tendo todo o conhecimento de Deus, né? Então, Deus está sob um grande voo, sobre todas as coisas da terra, junto com Deus. E sempre corre e sempre, ó, e sempre corre e voa ao centro que é Deus. Então, sempre é em direção a Deus. O seu voo que você dá, você só procura o centro que é Deus. Você ama a Deus fortemente. Procura a Deus fortemente, né? Trabalha só por amor a Deus, só para encontrar a Deus. Você tem o reto olhar e pensamento só para Deus. Então, agora, se é pouco, né? Se pode dizer que caminha com dificuldade. Se arrastando-se e elemeando-se de tudo que é terra. Então, se você não sente amor por Deus, você vai sentir a dificuldade. Em vez de caminhar rumo ao centro que é Deus, você vai caminhando em passos lentos, né? Com muita dificuldade, se arrastando, se alameando, se alameando nas coisas da terra. Mudando, né? Das paixões, preguiças, né? Essas lamas, os pecados da terra. Você vai se alameando desse tipo de coisa. Vai caminhando em passos lentos, se arrastando. Se está apagado, fica parado. Então, se esse amor está apagado, vai ficar parado. Se você está longe de Deus, não ama a Deus e você está apagado, né? Sem vida de Deus nela. Você está morta. Como morta tudo o que é divino. Então, você não tem nada de conhecimento divino. Se você está apagado, não tem amor por Deus. Então, você está totalmente morta. Não tem nada de divino nessa pessoa, nesta alma, que não ama a Deus. Minha filha, quando a alma, em todas as suas ações, não a faz por outra coisa, senão com o único fim de me amar e nenhuma outra recompensa que quer de seu obrar, mas quer, meu amor, caminha sempre de dia, mas é noite, mas jamais é noite para ela. Então, é o que ele diz aqui. Quando a alma faz todas as coisas com o fim de somente amar a Deus, essa alma, ela caminha sobre o dia, jamais encontrará a noite. Se a alma se preocupa só em amar a Deus, fazer, dar a obediência a Deus, fazer a vontade de Deus, essa alma vai caminhar sempre em caminhos de dia, jamais vai encontrar a noite. Mas bem caminha no mesmo sol, que é quase como o vapor, a circunda para fazê-lo caminhar nele. Então, você está caminhando com o sol, o sol é Deus, né? Sempre grudadinho em você, circundando, né? Você totalmente faz caminhar nele, né? Fazendo gozar todas as plenitudes de luz. E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminhão e sempre adicionar novas luzes. Então, as nossas ações vão servir sempre de luzes, né? Para o caminho dessa pessoa. E isso aciona a luz divina para você receber mais e mais luzes de Deus, porque você está junto de Deus, gozando da plenitude de Deus, né? Então, você adquire essas luzes, né? E sempre mais e mais Deus dá luzes para a alma que caminha junto com Ele. Continuando no volume 6, trecho 2, 8 de novembro de 1903, Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Então, Luísa continua seu habitual estado e ela estava implorando com a certa necessidade de uma pessoa, de uma alma, né? E Jesus vem, se move dentro de Luísa e diz, Com o que fim reza? Então, Luísa estava rezando, né? Em benefício de uma alma, em benefício de um próximo. Estava rezando, pedindo e implorando a Deus por essa pessoa. Então, Jesus vem e diz, Com o que fim reza com esta pessoa? E Luísa diz, Senhor, e tu por qual fim nos amaste? Então, assim que Jesus faz a pergunta a Luísa, Por que razão que ela, Por que fim, Por razão que ela rezava por essa pessoa? E Luísa faz outra pergunta a Jesus, Senhor, e tu por qual fim nos amaste? Por qual é o fim que Deus nos ama? E ele, Amo-vos porque sois coisas linhas, E quando o objeto é próprio, Sente-se como obrigada, É como uma necessidade amá-la. Então, Jesus fala para a Luísa, Que ele ama as almas, Porque as almas são filhos dele, São propriedade dele. Então, ele é obrigado, Ele se sente como objeto próprio, É obrigado a amá-la, Tem a necessidade de amá-la, Porque é dele, Tudo é dele. E Luísa diz, E eu, Senhor, estou rezando por esta pessoa, Porque são coisas tuas, De outra maneira, Não me teria interessado. Então, Luísa responde para Jesus, Por que ela estava rezando, Se Jesus ama uma alma, Porque a alma é propriedade dele, Então, Luísa dá uma resposta a Jesus, Dizendo que ela está rezando, E implorando por essa alma, Porque essa alma, sim, Afirma que essa alma é coisa, É propriedade de Jesus, Porque se não fosse propriedade de Jesus, Ela nem teria interesse de rezar por essa alma. Então, ela reza embora, Porque ela sabe que todos nós somos propriedade de Deus, De Jesus. E ele, pondo a mão na minha testa, Quase a apertando, Acrescentou. Então, Jesus vai apertando a testa, Põe a mão na testa de Luísa e acrescenta. Ah, então, é porque são coisas minhas? Assim está bem, O amor do próximo. Então, este é o modo, De como Jesus quer que nós agimos, Com o próximo, né? É implorar a Jesus, Pedir pelas pessoas, né? É rezar pelas pessoas, Porque as pessoas São obras de Deus, São propriedade divina, né? É assim o amor Que devemos dar ao próximo. É amar essas pessoas, Porque essas pessoas são obra de Deus, São filhos de Deus, Nasceu de Deus, Foi idealizada e criada por Deus. Então, tudo é de Deus. Então, devemos amar nossos irmãos, Nossos próximos, Como sendo propriedade de Deus divina, né? Propriedade de Deus. Amém? Fiat, fiat, fiat.